Boa noite, estamos aqui no supermercado Jová, R$ 2,49 o quilo do tomate, R$ 2,49 o quilo do tomate e sábado e domingo vai ter a maior surpresa no preço do frango, vão ficar de boca aberta o preço do frango sábado e amanhã está de R$ 11,49 o frango, R$ 11,49 o frango muito abacaxi na promoção de R$ 4,49, cebola R$ 6,69, batatinha R$ 6,69 cuida, cuida, olha aqui a qualidade dessa carne de gado aqui, olha a qualidade da carne de porco, da carne de gado bota quente aqui, o engenho total dessa carne aqui e amanhã o frango continua R$ 11,49 R$ 11,49, show R$ 11,49 o quilo do frango muita promoção aqui, muita promoção aqui a padaria que mais vende na cidade de Itapoca aqui, a padaria que mais vende 4 pãozinhos por R$ 1 e 4 maçafinas por R$ 1 supermercado Jovalida de venda na cidade de Itapoca quem tem preço é aqui, show muita linguiça, muita rapadura mortandela aqui, olha, muito fresco e 4 pãozinhos por R$ 1,00, 4 maçafinas por R$ 1,00 e 4 cariota por R$ 1,00 macarrão R$ 2,85, macarrão R$ 2,49 açúcar de R$ 4,24 namorado R$ 6,45 emoção R$ 6,65 e os ovos aqui, ó, chegou uma carrada onde já tá se acabando 30 ovos por R$ 26,49 não sai nem a R$ 1,00 preço bom é aqui nos ovos e maçã, goiaba, laranja laranja baixou, oferta da laranja R$ 2,99 o quilo maçã baixou também, ó R$ 8,69 o quilo da maçã baixou, baixou ovo tijuca 20 ovos por R$ 17,99 promoção de fralda aqui, ó promoção das fraldas biscoito, muito biscoito na promoção muito biscoito na promoção muita gente vai nos suas compras tem que precisar de cano essas coisas de água, ó vende tudo aqui também, viu barrigudinha, R$ 2,99 tanto que faz a branca como a vermelha e pior que R$ 15,49 a amarela R$ 19,99 quem tem preço hoje dentro da Itapoca supermercado já vai batendo recorde de venda ó os congelados vêm aqui, ó lanchezinho, queijo, mussarela aí, ó show, muita ração na promoção muita ração na promoção aqui muita ração na promoção aqui no supermercado Jovalida de venda da cidade de Itapoca e na hora da perfumaria aqui, ó shampoo, ó condicionador R$ 15,59 R$ 17,39 R$ 17,65 aqui tem preço quem tem preço é aqui, ó supermercado Jovalida de venda na cidade de Itapoca R$ 2,99 leite de rosa tem de R$ 4,20 tem um grandão de R$ 10,65 preço bom e qualidade aqui no supermercado Jovalida de venda na cidade de Itapoca muita escova na promoção ó aí, ó cuida galera tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil aqui, ó supermercado Jovalida de venda na cidade de Itapoca tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil aqui, ó cuida show papai muita manteiga a padaria que mais vende aqui quatro massa fina por R$ 1,00 quatro carioca por R$ 1,00 quem tem preço é aqui, ó supermercado Jovalida de venda na cidade de Itapoca chama papai cuida supermercado e panificadora Jovalida de Venda de Itapoca aqui no bairro de Cruzeiro refrigerante aqui, ó R$ 1,49 quem tem preço é aqui, ó muito pão, muito pão aqui broa supermercado Jovalida sucesso aqui, ó show papai tamo junto e misturado aqui, ó supermercado batendo record de venda na cidade de Itapoca muita manteiga, muita manteiga no preço e aí namência show papai supermercado Jovalida de Venda aqui, ó o sucesso de venda frango R$ 11,49 R$ 11,49 quilo do frango Tamo junto Misturado aqui no supermercado Tem muitos congelados aqui pra vocês Muitos congelados aqui Peito de frango Galinha tijuca É só aqui, quem tem preço se chama supermercado Chama papai